Programa Mais Estilo Oferecimento Senai Só não dá pra ficar parado Sebrae Empreendedorismo que transforma Tem que ficar mais bonito Mais bonito Tem que ficar mais bonito Pra começar esse programa 3, 2, 1, gravando Quer ficar mais bonito Pra começar esse programa Final de contas Esse é um programa Que empresta muito mais estilo Muito mais beleza Muito mais elegância Pra sua vida E agora A gente também quer emprestar Muito mais qualidade de vida Por isso a gente fez Um programa temático Hoje só tem vida fit Hoje só tem receita Veg E aqui tá tudo light A gente já começa Convocando o nosso Professor Eduardo Lopes Pra quem será o personagem Que vai virar fit hoje Eduardo Vamos daí Oi Eduardo Prazer Prazer Bora Bora Eu vim aqui pro Programa Mais Estilo Pra um quadro Que particularmente Eu nunca fiz E é novo pra mim Eu estou aqui no estúdio do Eduardo Lopes Pra poder tentar mudar de vida Porque quem me conhece sabe Porque quem me conhece sabe Que eu sou um descaso total Pra qualquer tipo de exercício E praticar esporte Como eu Como eu Estou nova Eduardo Irá me ensinar E me ajudar A mudar de vida Então eu convido você A virar fit Puxa 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 Pisa firme Tá Vamos lá Vai Voltou Engachou Saltou Fazer esse movimento aqui na parede Ó Combina a perna gente Perna aqui paralela Ó Boa vai Isso vai Cola a mão Isso vai Vai Isso Esse é o chamado de chute frontal Na parede Tá Bora lá Pra pegar a coordenação motora Lembrando que o treinamento com ela Tem que ser um pouco mais leve Porque como ela é asmática Então nós não podemos Fazer um treino com alta performance Estamos personalizando o treino pra ela Sempre apontado pra baixo E a mão no alto Bom galera O trabalho que eu fiz com a Dora Foi um trabalho mais leve Por conta que ela é asmática Um trabalho de salto básico Um trabalho de clinch Um trabalho de jab direto Junto com a joelhada Sem forçar tanto o condicionamento dela Para não prejudicar a saúde Bom galera Encerrando aqui o quadro Virei fit Do programa Mais Estilo Agradeço a todos que vieram treinar comigo E eu quero contar com você Vem treinar comigo Vamos embora Dora Carnaúba Você já é fit Mas ficou ainda mais fit ainda Obrigado aí Eduardo Mais uma vez Eu agora vou pro intervalo E depois Como eu prometi Tem receita fit também Por aqui São só dois minutinhos E a gente te mostra Uma cozinha gourmet do chefe Breno Gama Bem mais light hoje Os clientes só tem olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech São consultorias em design Como fachadas Vitrines Ambientação Marcas Material gráfico Desenvolvimento de embalagens E outras soluções para o seu negócio Você investe 20% do valor da consultoria E o Sebrae Banca os outros 80% Ligue 0800 5700800 Sebrae Especialistas em pequenos negócios